Oi, oi, pessoal! Tudo chato com vocês? Hoje eu vou tomar um banho de piscina com a minha nova bebê reborn, a Helena! Ela é toda de silicone e por isso eu vou tomar um banho aqui na piscina! Eba! Eu quero tomar banho de piscina, mamãe! É verdade que eu posso entrar na piscina todinha, todinha, todinha! Uhum! Mas só com a ajuda da mamãe, né, filha? Ah, é porque eu também não sei nadar, mamãe! Você me carrega e me segura? Sim, mas é claro! Então, se você quiser assistir, se liga aí! Comece já, produção! Mamãe, mas é o seguinte! Eu não quero tomar banho com esse meu sapatinho aqui, olha! Porque ele é muito bonitinho! Eu não quero molhar! Ah, também! Eu tô com muita fome! Você pode me dar uma comidinha antes de tomar banho dessa piscina? Ah, tudo bem, Helena! Mas deixa eu tirar aqui o seu sapatinho! Tira o sapatinho! É, porque é verdade! Não pode molhar esse sapatinho super fofinho! Olha como meu pezinho é muito fofo! Hum, hum, mãe! Então, agora você vai querer comer o quê? Olha, nós temos batata frita, só que eu acho que batata frita não é bom pra essa ocasião! Nós temos batata frita, cachorro quente, água, que eu acho que é um... é, é uma ótima bebida! Ketchup? Não! E frutas? Que tal? Eu quero frutas, mas eu também quero esse hot dog! Hum, tudo bem! Então, primeiro as frutas e depois o hot dog! Mamãe, você é espertinha! Você quer me dar fruta pra eu ficar cheia e não comer o hot dog, né? Não, não é isso! Mas vamos comer logo! Que delícia, mamãe! Pode me dar um pouco de água? Tá bom! Você vai querer água ou leite? Quero água primeiro! Então tá! Porque tá um calor! É verdade! Pronto! E agora, você vai querer comer o seu hot dog? Quero! Bota ketchup! Tudo bem! Então, deixa eu abrir aqui o ketchup! Com bastante ou pouquinho? Bem pouquinho! Prontinho! Ah, mamãe! Hot dog combina com batata frita! Ai, meu Deus! Você me convenceu! Porque isso é verdade! Então, uma batata! E mais uma! Pronto! Tá tão gostoso, mamãe! Obrigada! De nada! E agora? Vai querer o leite ou não? Eu quero o leite! Mas, mamãe, lembra que eu sou intolerante à lactose? Eu não posso tomar qualquer leite! Então, deixa eu pegar aqui os seus leites! Hum, deixa eu ver! Nós temos leite normal, que é para ocasiões especiais! Leite sem lactose e leite zero açúcar! Então, qual é que você vai querer? Eu quero... Zero açúcar ou sem lactose? Sem lactose, mamãe? Então tá bom! Vamos lá! Pronto! E aí, filha? Já tá satisfeita? Sim! Agora que eu já comi bastante, eu acho que a gente pode parar de enrolação e ir para a piscina! Pinteia meu cabelo, mamãe! Tudo bem! Mas, eu vou pintear seu cabelo e colocar sua fralda para você poder entrar na piscina, ok? Boa ideia! Olha, mamãe, como meu cabelo é tão fofinho! Eu tenho até franjinha! É, você é muito bonitinha! Vamos lá! Pinteando seu cabelo com bastante cuidado! Porque seus fios são bem fininhos! E agora com pente! Franjinha! Pronto! Agora eu vou colocar a sua fralda! Bim, 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 bim! Prontinho! Você já está de fralda! E a mãe, eu vou tomar banho com essa luva, mamãe! É, você tem razão! É melhor não, né? Então, eu vou tirar essa sua luva e vou pôr uma meinha, pode ser? A meinha é legal! Então, deixa eu tirar essa luva. Ah, suas mãozinhas são bem fofinhas! Olha como é a minha mão, mamãe. Fica aqui. Vamos pegar aqui, ó. Prontinho. Vou colocar esses dedos. Porque talvez você possa ficar com frio no pezinho, né? Você já sabia andar, né, Helena? Eu sei, mamãe. Vamos andar? Tá, mas eu vou dar sua mão porque você não sabe andar ainda muito bem. Então vamos lá. Uhul! Uhul! E agora, já quer entrar na piscina? Eu quero, mas eu acho que tá muito frio, mamãe. Molha primeiro o meu pezinho. Tá bom, mas não se preocupe, não tá tão frio assim. Vamos lá, vamos olhar primeiro o seu pezinho, hein? Ai, que acolhada. Não, não tá tão gelado assim, tá morninho. Agora molha as minhas mãozinhas, mamãe. Assim, com a mão. Tá bom, vamos lá. Ai, meu Deus. A outra. E agora, a gente quer entrar na água? Eu quero. Mas, mamãe, molha assim até o joelho primeiro que eu tô com muito frio. Ai, meu Deus. Então tá bom. Ih, que legal. Então, Helena, agora vamos parar de rã. Você vai dar um super mergulho, ok? Tá bom, mamãe. Então vamos no três. Vamos contar? Sim. Um, dois, três. Então agora eu vou pegar um brinquedinho pra você. Tá bom. Agora vamos brincar, olha. Tem esse brinquedinho aqui do Star Wars. Quase que eu tive que ir pra trás. Mamãe, eu não sei nadar, mamãe. Me segura. Tá bom. Olha só. Ele brinca. Mamãe, vamos brincar de rodinha? Tudo bem. Então vamos lá. Helena, eu vou ensinar a dar um pulo na piscina, mas com bastante cuidado pra não se machucar, hein? Você sabe dar pulo na piscina, mamãe? Uhum. Então eu quero ver. Tá bom. Presta bem atenção, fica aqui quietinho. Nem se mexe. Calma aí. Agora pula comigo. Tá bom, mas tem que tomar bastante cuidado, hein? Vamos contar. Um, dois, três. É muito divertido, mamãe. É verdade. Mamãe, eu amei tomar banho de piscina com você. Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos sim. Eu também amei, viu, Helena? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu super like e de se inscrever aqui embaixo no meu canal. E também não se esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais, Que é o Instagram, arroba dudinha.show E o TikTok, arroba showdudinha Um beijo! Tchau!